O período de socialização dos cães da raça pastor alemão é uma fase crucial para o desenvolvimento de cada membro da ninhada, esse período vai de 19 dias a 12 semanas de vida. Nesse tempo, os filhotes aprendem a se relacionar com outros cães, pessoas, animais e ambientes, desenvolvendo suas habilidades sensoriais, motoras e cognitivas. A socialização dos cães da raça pastor alemão começa com a mãe e os irmãos de ninhada, que lhes ensinam as primeiras lições sobre comunicação, hierarquia, limites e brincadeiras. A partir da terceira semana de vida, os filhotes começam a explorar o mundo fora da casinha ou do canil, entrando em contato com novos estímulos, que podem ser positivos ou negativos. Por isso, é importante que o tutor ou o criador acompanhe a socialização dos cães e garanta que eles tenham experiências agradáveis e seguras.